Sobre Oi, a Justiça autorizou na última quinta-feira a venda da operação de DTH, uma modalidade de transmissão de TV digital via satélite da Oi para a Sky. A decisão foi tomada pela dificuldade de encontrar interessados. O valor estimado seguiu da proposta original de R$ 786 milhões, o que permite uma entrada de caixa adicional para Oi, vindo de uma operação que já não tinha rentabilidade para a companhia. No campo das siderúrgicas, como o Mota comentou, a ArcelorMittal vai fechar duas usinas na Europa por conta da crise energética no velho continente. A empresa tem sentido o impacto do custo da eletricidade e do gás natural e, no mais, os preços mais baixos dos metais por conta da desaceleração no crescimento global, junto aos esforços para reduzir a emissão de gases poluentes, tornam o cenário mais desafiador para a manutenção deste tipo de negócio. E a Marco Polo vai começar a fase de testes de seus ônibus elétricos em São Paulo, cuja fabricação leva powertrains, ou trens de força, fornecidos pela WEG. A companhia disse que já começou a construir os veículos com especificações das cias de transporte público, o que deve colocar em circulação uma frota-piloto de 15 unidades. A Marco Polo mencionou que empresas privadas também têm demonstrado interesse nos veículos que devem começar a operar para valer em 2023. Voltando ao tema de IRB, na sexta-feira, o Conselho de Administração da companhia aprovou o aumento de capital. Esse aumento de capital é resultado da oferta pública com esforços restritos, que levantou R$ 1,2 bilhão por meio da emissão de R$ 1,2 bilhão de ações a R$ 1 cada. No final do segundo trimestre de 2022, o IRB apresentou insuficiência de capital de R$ 613 milhões e insuficiência na cobertura de provisões técnicas e liquidez de R$ 730 milhões. E, por fim, o Carrefour inaugurou as primeiras quatro lojas da bandeira Maxi, todas no estado de São Paulo, nas cidades de Diadema, Jacareí, São José dos Campos e Santo André. E aí